Fala galera, bem vindos ao canal do Cebozão Hoje o review do álbum do George Michael O segundo álbum, Listing Will Doubt Prejudice Vol. 1 Listing Will Doubt Prejudice Vol. 1 É o segundo álbum de estúdio do cantor pop britânico George Michael Lançado em 1990 O álbum contém o grande sucesso Freedom Lançado depois do enorme sucesso de Fate Este álbum mostra o artista mergulhado em uma crise de identidade E uma súbita tentativa de tentar transformar sua imagem em um cantor mais sério E ainda assim manter as boas vendas O álbum foi aclamado pelos críticos Mas teve pouco sucesso comercial em comparação ao anterior Vendendo somente 8 milhões Durante o lançamento do álbum Michael entrou em conflito com a gravadora Sony E em consequência a divulgação foi prejudicada pela gravadora e pelo próprio cantor O álbum contém 10 faixas Contendo o grande sucesso Freedom É isso aí galera Essa foi o review do segundo álbum de estúdio do cantor britânico George Michael Liston e o Daunt Prejudice Vol. 1 Se você curtiu Deixe seu like Se inscreva no canal E compartilhe Fiquem com Deus E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima